Japãozinho da Cachoeira E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, entra na vara, vai, senta aqui na vara within a vara, vai, senta na vara, bichinha safada e deção de fato, que me empata que me quatro cada cada cada, cada 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 do amor e soca com carinho, soca com amor Vai rebolando o gostosinho pra mim Eu tô chapado, já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai, toma setinho Japãozinho da cachoeira, lança daquele futebol Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, vai sentar na hora, vai, entra e na hora Vai sentar na hora, beijinha safada Bota pressão, bota pra bater do paletão Desfante, o barulho e descato Tá casa, 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 casa do amor Tá com carinho, coda, 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 coda Ramonubitch Kisanti Ferticente E o Rafãozinho da Cláxia Brabo dos Para Dan E o Rafãozinho Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça todo, todo o dia E perversa Ô mulher perversa Perversa, hein? Tá passinho? Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, eu amo tua mania E perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça todo dia Perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Ela me escolheu Chama Tava perdido no brega, observando a daná Sem intenção de fazer nada De longe a novinha, só peca De quebra jogando arar E com cara de coisa errada, tanta gente no brague, ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela roubou o meu coração Tava perdido no brega, observando a dona Sem intenção de fazer nada E longe a novinha só peca, que quebra jogando arra E com cara de coisa errada, tanta gente no brague, ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra rouba o meu coração O malandra rouba o meu coração O malandra rouba o meu coração Solta a guitarrinha mais safada do Brasil Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sábado, 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 quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sábado, sábado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Bota pressão, bota pisei E o riatãozinho da caixa Ai meu Deus do céu A medição do paredão, assim Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sábado, sábado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sábado, sábado, quero curtir a vida Porra de namorar, menino Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Ai meu Deus do céu Tem forró, tem pisei, o japonzinho da caixa Bota a pressão Aumenta o som do paredão RIPO Aumenta o som do paredão Ela capricha na sentada da santa Em câmera lenta, ela é mau Não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ela é mau É indecente Ela capricha na sentada da santa Em câmera lenta, ela é mau E não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ai mamãe E a pãozinha E aqui é isso Um Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada dançando De câmera lenta, ela é malva E não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai rir mesmo assim Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada dançando De câmera lenta, ela é malva E não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai rir mesmo assim Balaçando, balaçando, balaçando Piseiro de Paredão Aqui no interior a pegada é diferente Depois que derrubaram o boi na morena eu boto o dente Eu tô traiadando o jeito que elas gostam Cujo encontrou a princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho Galopa, galopa em mim, galopa, galopa em mim E eu puxando seu cabelo e tu montando o juzinho Galopa, galopa em mim, galopa, galopa em mim E eu puxando seu cabelo e tu fala Vai, jacuzinho, vai, jacuzinho Eu puxando seu cabelo e tu fala Vai, jacuzinho, vai, jacuzinho Eu puxando seu cabelo e tu fala Aqui no interior a pegada é diferente Depois que derrubaram o boi na morena eu boto o dente Eu tô traiadando o jeito que elas gostam Hoje eu acho a minha princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho E eu galopa, galopa em mim, galopa, galopa em mim E eu puxando seu cabelo e tu fala O galopa, galopa em mim, galopa, galopa em mim E eu puxando seu cabelo e tu montando o juzinho Vai, jacuzinho, vai, jacuzinho E eu puxando seu cabelo e tu fala Vai, jacuzinho, vai, jacuzinho E eu puxando seu cabelo e tu montando o juzinho Vai, jacuzinho, vai, jacuzinho E eu puxando seu cabelo e tu fala Vai, jacuzinho, vai, jacuzinho Eu puxando teu cabelo e tu falando gostoso Eita bichinha boa da mulher Eu puxando seu cabelo e tu falando Vai rapãozinho, vai rapãozinho Toma, toma, toma É na pegada do rock Replace de vape Tudo amarrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor, mas quem foi que salvou o meu contrato? Tá querendo Replace de vape Tod amarrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor, mas quem foi que salvou o meu contrato? Tá querendo Replace de vape Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Toda marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor, mas quem foi que salvou o meu contrato? Tá querendo Replace de vape Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota dona Gamu na minha bota E a pãozinha? Dentro da evoca e pra Dentro da evoca e pra Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passa e nós se tromba, nós revoada Tu fazendo story, postando minha rocada Tu se faz de santa, mas eu sei que tá safada Se se faz de santa, dentro da evoca e pra Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passa e se tromba, vai Na revoada Tu fazendo story com a minha Minha bloc radia? Fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite, andando com as amigos Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Que a moça de luxo entra na evoca Eu vou te levar por conta Dentro da evoca e pra tá Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passa e tromba, vai, vai Na revoada Tu fazendo story, postando minha rocada Pó, 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 pá, 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 rara Tu fazendo story com a chua? Ramon, um beat, jim, estourou Entra na viatura do amor Ai meu Deus do céu Tem a calma do da Maria que vai nascer Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor tá passando na sua rua Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor tá passando na sua rua O carro do amor tá passando na sua rua Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolo com os malvadão Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolo com os malvadão Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolo com os malvadão Dona Maria, relaxa o coração Vou levando a novinha pra dar rolê no Celtão Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem aventura O carro do amor tá passando na sua rua Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo crazy, hoje tem aventura O carro do amor tá passando na sua rua O carro do amor tá passando na sua rua Dona Maria, relaxa o coração Vou levando a novinha pra dar rolê com uma rodada Eu disse Dona Maria, relaxa o coração Vou levando a novinha pra dar rolê com uma rodada Dona Maria, relaxa o coração Vou levando a galeguinha pra dar rolê com o Japão Eu disse Dona Maria, relaxa o coração Vou levando a novinha pra dar rolê no Celtão do Japão O Japãozinho, se bora pro meu parceiro da aventura Tchê menino E eu ri, e eu vi Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei, pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta na calcinha da menina Eita, eu vi um babado, quase me acabo de tanto olhar O Japãozinho da Cajuré, ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós-trateu, vingado, mulher brasileira E o Japãozinho, ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós-trateu, vingado, mulher brasileira E o Japãozinho, ela remexe com a mão na cabeça Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei, pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia E eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta na calcinha da menina O Japãozinho Eita, eu vi um babado, quase me acabo de tanto olhar Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós-trateu, vingado, mulher brasileira E o Japãozinho, ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós-trateu, vingado, mulher brasileira E o Japãozinho, bota a piscina, bota a pressão Aqui só rola coisa fina Aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce Viva a bagaceira Que hoje o topo tá Tô sem limite no decote da novinha E ela mexe Vem aqui pro meu colo Que hoje o topo tá Vou parar de rolar no chão Sei que é luxo e quer sentir tesão Para minha diversão Toro rabo e quer levar ramo Por quê? Porque eu sou poeiro Para mim esse amor vai na cama no colchão Porque eu sou bagaceiro Se acha que é bonita É gabo e quer levar tapinha Ela quer sentar só Quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia E o rio a pauzinha E o rio a pauzinha Aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce Viva a bagaceira E o rio a pauzinha E o rio a pauzinha E o rio a pauzinha Tô sem limite do decote E da norrinha E ela mexe O yang pro meu colo E o rio a pauzinha E o rio a pauzinha Se o luxo quer sentir tesão E para mim a diversão Toro da biga é levar Amor Por quê? Porque eu sou o uíru Uíru Para mim esse amor Vai da cama do gostão Porque eu sou bagaceiro Se essa quer bonita Quer gabone Quer levar Tapinha Quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia E ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia E a pauzinha da caixinha Bota a pressão Bota a piseira Remar no bim Balação 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 Chama, chama, chama Chama no piseira Rabar no bim O rapazinha da caixinha Bota a pressão Bota a piseira Menino Chama Daquele jeito A caminhão do brega Eu vou que voa Fumando baseado O baile começou Ela me chamou No cantinho do beco Safada A caminhão do brega Eu vou que voa Fumando baseado O baile começou Ela me chamou No cantinho do beco A caixinha da No cantinho do beco No cantinho do beco Toda a piseira Eu vou Até hoje Amanhã Aquilo AQUI Pus Eu vou Eu vou Prazer Agora Eu vou Você A caminhão do brega eu vou que voa, fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco, safada A caminhão do brega eu vou que voa, fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco, safada A caminhão do brega eu vou que voa, fumando baseado o baile começou Foi criminoso, mulher que mulherengo, maquinado, bem trajado, esse mau elemento Foi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de gol, vai vir um novo mais loucaído Desde menor, que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo, porque já nasceu no sangue e já vem no extinto Aqui é só lobo menor, fumando na montanha E no meu prato principal só carne de piranha E o rodão rolé tacando fogo no balão Palmeano de loial está nesses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão rolé tacando fogo no balão Palmeano de loial está nesses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo É criminoso Oi criminoso, moleque e mulherengo Maquinado, bem trajado, esse mau elemento Oi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novão mais louca ainda Desde menor, que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo, porque renasceu no sangue e já vem no extinto Aqui é só lobo menor, fumando na montanha E no meu prato principal só carne de piranha E o rodão rolete tacando fogo no balão Palmeando de loia, vistando esses alemão Pelo norte de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão rolete tacando fogo no balão Palmeando de loia, vistando esses alemão Pelo norte de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo Eita menino E a pãozinha Dica pena grande pro Brasil Da favela pro mundo Da cachoeira Foi criminoso Moleque e mulher, hein? Piseiro fã E a pãozinha Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro De presente pra elas, um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa o bonde passar Quem tem fé em Deus, joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com a nossa capa de revista Deixa o bonde passar E fecha com o iapão E joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com a nossa capa de revista Deixa Eu ia pãozinho Bota piseiro Abraçando Aquele jeito Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro De presente pra elas, um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa Deixa o bonde passar Quem tem fé em Deus, joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com a nossa capa de revista Deixa Deixa o bonde passar Que fecha com o Japão E joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com a nossa capa de revista Chama Oi, 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 oi É o Japãozinho Oi, fizeram o fã MC pelo pão Tamo junto Daquele jeito Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Vai, vai É na pregada do Japão Eita, menino Aumenta o som do Paredão Bota a família O Japãozinho Balaçã, 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 balaçã A pirradinha é safada e gosta de um basear Quando cola nos cria, os playboys ficam pirando Safadinha, ela gosta de tapar no rapo Ô, brota lá em casa, é vá, porra, porra Essa novinha é safada e gosta de um basear Quando cola nos cria, os playboys ficam pirando Gostosinha, ela gosta de tapar no rapo Brota lá em casa, é vá, porra, porra Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Só os boys doidos, meu parceiro é japonês Vai, vai Jum Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e por representar embaixo Se moscar na preta, é vá, porra, porra, porra A piratinha é safada e gosta de um baseado Quando cola nos cria, os playboys ficam pirando Gostosinha, ela gosta de tapar no rapo O brota lá em casa, é vá, porra, porra Essa novinha é safada e gosta de um baseado Quando cola nos cria, os playboys ficam pirando Gostosinha, ela gosta de tapar no rapo O brota lá em casa, é vá, porra, porra Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Só os boys doidos Gostosinha, ela gosta de um baseado Se moscar na preta, é vá, porra, porra, porra Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e por representar embaixo Se moscar na preta, é vá, porra, porra, porra Maria Juan Gostosinha, ela gosta de tapar no rapo Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Subiu a quebrada pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Tu subiu no... Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral O baile do Japão Tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau Pra sentar, vai sentar, tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau Chama a chama E tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar E o rio é pãozinho Bota pressão, bota piseira E aqui na favela, pra sentar no grau E tu vai sentar no grau Oh, novinha Bota piseira, bota abraçando E o japonzinho da caixa E quando ela chega para o baile De vestido, de bala, de res Era tipo bandiquete Destaque na cabra sexo Poderosa e maravilhosa Onde passa, incomoda Onde passa, incomoda E o arra da mente brindada Só bebe tequila e chora na taça Essa mina é chapa quente É bandido experiente E entra em cena Rouba a cena E nunca amarela cena Nunca amarela cena E o japonzinho E tem de áudio de Nissan Pode chamar que ela vem Tá causando suzum Dá um giro de R1 Ela porta Ela roga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda E no pulso de bright Ouro 18 quilates Tem Armani Black Bull O perfume é 2x2 E tem batom Tem maquiaje Só pra retocar a imagem Só pra retocar o baile E o japonzinho Japãozinho Japãozinho Os 5 horas da manhã Num bar E eu sentado lá É farra a semana em tira Parece até brincadeira Os 5 horas da manhã E tu num bar E eu sentado lá É farra a semana em tira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha Uma manguinha, uma vanguela E eu paguei cerveja pra ela Já peguei uma gordinha Uma manguinha, uma vanguela Paguei cerveja pra ela Mas o dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou a fã E ela me pediu Pra lhe deixar em casa Eu disse pai de busão Pai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Cinco horas da manhã, num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã, eu tô num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha, uma maguinha, uma vanguela E eu paguei esse beijo pra ela Já peguei uma maguinha, uma gordinha, uma vanguela E eu paguei esse beijo pra ela Mas o dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou a farra E elas me pediram pra ir deixar em casa Eu disse vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão, vai de busão Isso é o nome dos teclados, ele achou Vivo pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de minha autoria, viu Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro MP divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo alô pro meu parceiro Claro do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Fingi que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Vá pra bem longe, não volte nunca mais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana As sacanas do forró Chama do brinzinho Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o corró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresenta, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresenta, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo é pra senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Brasil, eu sou o Andinho Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto de meio, corral sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão